Olá, sou Stacey Anhes Santos do portal Amazonas 1 Em mais uma crítica ao ex-presidente Lula, o pré-candidato à presidência Ciro Gomes afirmou que o petista está destruindo os partidos aliados como PSOL e PSB na formação de palanques regionais para as eleições deste ano Após o clássico com a derrota de 1 a 0 para o Fluminense neste domingo no estádio Newton Santos o atacante Gabigol do Flamengo usou sua rede social para desabafar sobre o episódio de racismo que sofreu em saída de campo Um vídeo mostrou a saída do jogador diante de xingamentos de torcedores do Fluminense Muitos o chamavam de macaco, conforme o relato do atacante rubro-negro Quer ficar sempre bem informado? Acesse nossas redes sociais Até mais A notícia na palma da sua mão, em um clique E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1 Seja nosso parceiro Anuncie em amazonas1.com.br